Uma nova versão para a nossa trilha sonora, a dupla João Bosco e Vinícius gravou a música tema do Balanço Geral, vamos dar uma olhada. É hora do almoço, tá no ar o Balanço Geral. Vem, 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 Balanço Geral começando agora na tela da Record, o Cotinão tá na área, Rodino C. Eu assisto ele todo dia, tô me trocando pra ir trabalhar na hora que ele entra, então eu gosto muito do jornal dele, ele é muito irreverente, ele fala de várias matérias, não foca só em temas ruins, vê temas bons também, anima bastante a população, acho bem legal, bem interessante. O programa que abre as tardes da Record TV com informação, serviço e entretenimento. Tem as notícias do dia a dia, problemas das cidades, histórias de superação, de reencontro, além, claro, do mundo dos famosos no quadro que é um sucesso de audiência, A Hora da Venenosa. E como tudo na vida tem uma trilha sonora, o Balanço Geral também tem a sua, e é claro que ela não sai da cabeça. É boa, é boa, eu gosto, eu assisto muito. É a cara do programa, cai bem. Tá aprovado, só que eu quero ver o Botino dançando. Mas agora ganhou uma nova versão, ainda mais animada, mais divertida e, por que não dizer, mais dançante. A música do Balanço Geral ganhou um toque sertanejo, e o resultado é esse aqui, ó. Eu vou que vou, que vou, que vou, eu tô legal. Na hora do almoço, põe no Balanço Geral, eu tô que tô, tô na melhor. São eles, João Bosque e Vinícius. A dupla aceitou o convite para esta nova gravação. Rapidinho, a gente já marcou o estúdio, já falamos com o nosso produtor, com o Wesley, com o pessoal, já demos o jeito de marcar e matar, porque não é toda hora que aparece uma oportunidade dessa, né, compadre. Daí a gente veio, gravou a música, ficou massa demais. Setanejo e Balanço Geral, tem ligação? Claro que tem. É um arranjo muito popular, um arranjo bem na levada do que a gente gosta de fazer, né, Savaneira, o Chora Me Liga, lembra muito a nossa essência. A gente, de bate e pronto, já se identificou com a música e aí a gente deixou a emoção fluir e a energia positiva, porque, por mais que seja um tema, né, e que fale de coisas que são importantes, do programa que é legal demais, Balanço Geral, também por trás disso, o arranjo, ele traz a característica do sertanejo. O programa Balanço Geral, ele abrange vários temas, né, inclusive até na letra fala que é notícia e diversão, fofoca pro povão. Então, a gente se identifica muito, a gente sempre procurou, desde o começo da nossa carreira, fazer uma música pensando no nosso público, pensando no povão mesmo. E eu acho que tem tudo a ver o programa Balanço Geral com o João Bosque e o Vinícius, deu certo essa dobradinha. Uma música muito popular pra um programa muito popular. No geral, eu vou que vou, vou na melhor, vem, 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 balançando na repal. Uhul! Uhul!